A TV Serra passa a falar diretamente aqui do Armazém Retro no município de Farroupilha acompanhando a partir de agora o encontro de chevetes e antigos nesse domingo dia 19 de maio um domingo de tempo muito bom, muito sol, temperatura agradável, dezenas de chevetes aqui reunidos para um domingo de atividades especiais, encontro de famílias e amantes de chevetes e acima de tudo também momento de solidariedade, o encontro que tem o lado social, a doação de alimentos e também de roupas para a escola da APAI aqui do município de Farroupilha a estrutura do Armazém Retro do nosso município, então abrigando esse encontro promovido pelo grupo dos cheveteiros de Farroupilha, dezenas de veículos que estão aqui vindos inclusive de Bento Gonçalves, de São Marcos e claro também veículos aqui do próprio município de Farroupilha nesse momento chegando aqui veículos também de São Marcos, ou seja, encontro de cheveteiros é sempre um encontro muito especial chevetes e antigos. e a partir de agora você acompanha aqui na TV Serra as informações, imagens e também depoimentos. Vem com a gente no encontro de chevetes e antigos aqui junto ao Armazém Retro. TV Serra presente aqui junto ao Armazém Retro nesse domingo dia 19 de maio quando acontece encontro de chevetes e antigos, enfim, um domingo de tempo bom, temperatura agradável, um dia especial no mês de maio e um momento oportuno, único para os amantes de chevetes também se encontrarem de uma forma diferente. O Marcelo Broilho que está na organização mais uma vez desse encontro também, uma grande alegria promover um encontro desse porte, Marcelo. Inicialmente, obrigado Leandro, a TV Serra, a todos que estão aqui e agradecer a Deus por esse dia, como você falou. Novamente o grupo de chevetes e Farroupilha se faz presente em mais uma ação de ajuda a uma entidade que faz um belíssimo trabalho na cidade, com adolescentes, crianças, enfim, com a síndrome de Down, que realmente todo o nosso auxílio é bem-vindo. Ficamos mais fortalecidos, engrandece a questão de evento, a questão do grupo e a questão de toda a comunidade também. Sou muito grato e a ti também, Leandro, pela amizade, pela parceria de sempre. Com certeza. Claro que o grande foco é o encontro, enfim, dos cheveteiros, mas acima de tudo, o lado da solidariedade. Por isso nós estamos aqui na frente da Kombi da APAI, cada participante levando, então, alimentos não perecíveis, doações. Poder ajudar não tem preço. Com certeza. Até convoco, dá tempo ainda, nem chegamos ao meio-dia. Convoca toda a comunidade, amigos, cheveteiros que ainda não vieram, fazer a sua contribuição, o donativo, principalmente o açúcar, o óleo de soja, é importante também, a questão de farinha, certo? Tudo ajuda. É a maior demanda da APAI. Todo o donativo também é a questão do agasalho, do cobertor, que a gente não usa mais em casa. O inverno está chegando, os pais também, os adolescentes, crianças também, podem estar precisando e realmente vai estar muito bem destinado a uma instituição que possa realmente fazer a diferença e destinar quem realmente está mais necessitado. Marcelo, como nasceu esse projeto, enfim, esse encontro de chevetes e antigos aqui junto ao Retro Armazém de Farroupilha? Bom, na verdade, a questão de ajuda sempre foi um dos pilares do grupo. A questão até antigos e convoca a todos é o grupo de chevetes, sim, mas tem amigos também com outros estilos de carro. São todos bem-vindos. A questão de auxílio, todos têm espaço e a gente agradece a presença de todos. A questão, assim, de parceria, de unir esforços na questão de um prol comum, objetivo comum. Realmente, desde o início, se tu me permitia, Leandro, da fundação do nosso grupo, sempre tivemos uma ação social. Independente, assim, não é cobrado nada, a gente quer o fortalecimento do grupo, o encontro de famílias, de crianças, mas sempre com um propósito a mais, que sempre foi a questão de ajudar uma instituição. Certo? Foco no bem que a gente faz. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, realmente, a questão de ajudar e o grupo está aí para isso também. Além de, claro, a exposição dos caros, confraternização das pessoas. Realmente, assim, o convite, estendo de novo, dá tempo pessoal, compareço à tarde para fazer essa doação. Bom, na verdade, vocês continuam com os encontros mensais, é isso? O grupo dos cheveteiros mensalmente se reúne? Não, na verdade, não é mensal. É um pouquinho mais alongado o prazo, até a questão de... Aquela questão de gostinho, né? Não fecha um ano, né? Então, até posso aproveitar, dia 13 de novembro, no Parque da Imigração Italiana, o quarto encontro do grupo Chevetis-Farroupilha. Daí sim, com uma questão, um apelo maior, até a demanda de carros também, porque ele envolve todo o Estado. O grupo é estadual, se me permite dizer, somos o maior do Estado e quem sabe até o maior do Brasil também. Um dos maiores, quem sabe, também. O maior do Estado é o de Farroupilha? É o de Farroupilha. Chevetis, falando em termos de Chevetis, hoje estamos com 250 componentes no grupo no WhatsApp, certo? No último evento, dia 16 de dezembro de 2018, no próprio Parque da Imigração, na Carreata, aliando, foram 140 Chevetis. Espero para novembro um número maior ainda. Então, com Carreata, não foge muito do estilo Cheveteiro de ser, de fazer o evento, com também uma questão social. Espero muito mais carros para esse próximo evento. Dia 13 de novembro, de antemão, já o convite estendo a todos, em caso de chuva, domingo seguinte, dia 10 de novembro. Parque da Imigração Italiana, Nova Milano, Farroupilha. E o pessoal, os amantes de cheveteiros, de Chevetis, na verdade, tem um carinho muito grande pelo veículo. É um amor de carro antigo, né? Sim. Praticamente são 20 carros até agora, vou ter a possibilidade de gravar. E, realmente, o pessoal tem um apreço. Gosta do Chevette, é o cheveteiro raiz. Também pode ser que alguém comprou o carro agora, mas o pai, o tio, alguém da família, teve alguma história com o Chevette. Então, é um carro que nos mostra, assim, demonstra um saudosismo muito grande pelo passado, mas é um carro, nos dias de hoje, atual, eu digo. Pelo estilo dele, conforto, é um carro bonito, realmente para quem gosta. E eu vejo que a família cheveteiro, a cada dia, tem mais componentes. Para ter uma noção, eu falei em 250 componentes, mas tem mais 17 a 18 amigos para serem adicionados nos próximos meses, que querem participar, e querem estar próximo do evento, e essa família vai aumentar ainda mais. Agradeço a todos os cheveteiros que escutam o apelo do grupo e realmente fazem a diferença, inclusive ajudando neste episódio agora, a pai, neste encontro, então. E o pessoal vem colaborando, já temos muitos donativos também, e realmente o grupo, sou grato por tudo que estão fazendo. E o que você falava numa outra oportunidade comigo também, de que é difícil a família que não tenha pelo menos um chevette na sua história, né? Verdade. Tem uma história sempre, um carro na família houve. Então, realmente, ele começou em 7 e 3, foi até 93, 20 anos de Brasil, e permita dizer em que pese tantos anos que parou a produção, ainda é o sexto carro mais vendido do Brasil, com 1 milhão e 600 mil unidades. Então, são três estilos de carro, né? Desde o Tubarão, com a frente modificada, o Bicudo, e o Monzinha, que era chamado a partir de 83. Com estilo também, as suas derivações, como a Marajó, com a Cheve, né? Que está presente no grupo também, em menor quantidade, é claro. Mas, hoje, o Chevette é o maior número, porém, é a família Chevette. Então, ainda tem essa marca de o sexto carro mais vendido no Brasil, 1 milhão e 600 mil unidades. 20 anos de Brasil, e, aliás, em 2018, fez os 45 anos, ano 73, 2018. Aliás, também fizemos uma adesão a isso, com camisetas próprias, no evento passado. Com certeza. Depois desse evento, desse domingo, dia 19 de maio, aqui junto ao Armazém Retro, o próximo é Nova Milano? A princípio, sim. Eu acredito que, graças a Deus, o grupo, ele já está visto pela essa força que a gente faz também. Houve convites no passado, eu acredito que, este ano também, como fomos convidados pelo pessoal do comércio, na questão do Dia dos Pais, em agosto do ano passado, fizemos presença. E, também, se o pessoal assim quiser, a gente, com certeza, conclama a todos. A questão noite branca, também ficamos muito felizes em comparecer. Então, realmente, festas assim, podem ocorrer, talvez, em menor expressão, fora o grande encontro, alguma coisa aconteça antes do dia 13 de novembro também. O grupo está à disposição para ajudar, ajudar toda a comunidade também. Podem contar conosco. Com certeza. Marcelo Brollo, obrigado pela participação aqui na TV Serra, acompanhando esse encontro de chivetes e antigos aqui no Armazém Retro. Parabéns pela iniciativa, reunindo famílias, pessoas, e, acima de tudo, a questão da solidariedade. Poder ajudar é algo excepcional, é algo que realmente engrandece o coração humano. Muito obrigado novamente, agradeço, Leandro, a TV Serra. Obrigado, estou à disposição também. Pessoal, de novo, à tarde, o tempo, Deus nos ajudou e que bom, compareçam todos, Armazém Retro também, façam realmente uma alusão especial ao Robson, ao Júlio, que gentilmente cedeu as instalações e está nesse em prol de ajuda à pai da nossa cidade. Obrigado, Júlio, obrigado, Robson. Com certeza, obrigado. Marcelo Brollo com a gente aqui na TV Serra. Música 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 Aqui na TV Serra nós conversamos com o Robson Dallagnol, o proprietário do Armazém Retro aqui de Farroupilha também, nesse domingo, dia 19 de maio, o Armazém Retro abriu as portas para o grupo dos cheveteiros também promoverem o seu encontro aqui, encontro de cheveteiros e antigos, enfim, tudo a ver, combinando com o teu propósito de trabalho também, Robson? É isso aí, a gente já vinha planejando de fazer o evento, né, mas devido ao mau tempo a gente não estava conseguindo uma data, então agora a gente marcou aí, divulgou bastante e graças a Deus aí o tempo sorriu para nós hoje, né? Hoje o tempo foi mais do que especial, né? É isso aí, a gente está com a parceria também arrecadando alimentos e agasalhos para a meninada da APAI aí de Farroupilha, né? E é isso aí, estamos fazendo uma parceria aí. Com certeza, e tem tudo a ver com o próprio Armazém Retro também, né? Sim, é, a gente criou uma casa aí com a decoração aí como se fosse uma Rota 66 americana aí que o pessoal curte muito, é um ambiente retrô com guitarras, instrumentos, decorações retrô pela parede toda aí nas sextas, feiras e sábados a gente tem sempre um show ao vivo e espero que a galera aí de Farroupilha curta o Armazém Retro e venha para cá conhecer, né? Com certeza, é um projeto ainda um pouco novo aqui em Farroupilha, né? Recente o Armazém Retro. Novo, foi inaugurado dia 9 de novembro, faz sete meses agora e vamos trabalhando aí para que a galera descubra o lugar aí e venha aí e ajude nós a manter, né? Aliás, eu estava observando aqui pelas paredes também uma decoração, o que tem de carro por aqui, de mimiaturas de veículos, enfim, tudo no ambiente criteriosamente preparado. Isso, essas decorações que tem aqui era uma coleção pessoal minha que eu tenho desde que eu era criança e tinha oito anos de idade e tudo que eu tinha em casa, então eu resolvi fazer a decoração do ambiente do bar aí. Na verdade, isso era a decoração da garagem da minha casa que veio para dentro do bar. Agora fiquei curioso, quantos veículos você tem aqui? Quantas miniaturas? Aproximadamente. É, aproximadamente em torno de 300 a 320 por aí. Eu não tenho a conta certa, mas entre motos e carros, umas 320. Olha só, você também foi, foi e talvez é amante de Chevette? Sou e eu tenho um em casa que eu estou restaurando que é do meu pai há 32 anos e agora espero que para o ano que vem ele esteja pronto aí, estamos fazendo ele do zero e foi um carro que toda a minha família aprendeu a pilotar, no caso, meus irmãos, meu pai, as viagens de família foi tudo nele, então por isso que ele de lá de casa não sai mais. Chevette conta muitas histórias de famílias, né? Sempre, sempre contando histórias de Chevette. Perfeito, Robson, obrigado pela participação aqui na TV Serra, mais uma vez reforço o convite para quem é de Farroupilha, quem nos acompanha aqui em Farroupilha, venha conhecer o Armazém Retro sempre às sextas e sábados. A gente trabalha de quarta a domingo, mas os shows ao vivo a gente tem de sextas e sábado. Sextas sempre pop rock, sábado sertanejo. E agradeço a toda essa galera que está vindo aí hoje e o pessoal que já está aqui também, né? E vamos lá, vamos tocar. Com certeza, show de bola, valeu, mais imagens do nosso encontro de chevetes antigos aqui junto ao Armazém Retro na tela da TV Serra. TV Serra, nós conversamos aqui com o José e com o Elielton da Rosa, que são de Bento Gonçalves, aliás, a família toda presente aqui no encontro de chevetes e antigos, também de Bento Gonçalves, presentes aqui em Farroupilha, no Armazém Retro. O que que vocês vão, vocês vão em tudo que é canto que tem o chevetes, que tem o chevetes, que tem o chevetes, que tem o chevetes, presente em Farroupilha com toda a força? Sim, sempre apoiando no que for necessário. Seu José, não dá para ficar de fora? Não, é que a gente tem mais outros companheiros também, que hoje não vieram, então a gente sai sempre, sempre a família, passa a se divertir, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, que é importante nessa vida, né? Aqui está toda a família então? É, é toda a família aqui. Falta, falta, tem mais gente, né? É que a nossa ideia sempre é reunir os amigos, né? Trocar ideia, se ajudar, manter os carros, mas principalmente, né? Trazer as crianças, reunir todo mundo, né? Estar sempre junto, em redor, virou uma desculpa para nós estar sempre juntos, na verdade. Contem para nós como começou a história do chevetes na vida e na família de você, seu José, um pouquinho mais para cá, para o gentileiro. É. Na verdade, na verdade o seu José era corseleiro, né? Daí ele acabou comprando o primeiro chevette, e daí ele se apaixonou, gostou pela tração traseira, por ser um carinho pequeno, leve, né? E daí, daí ele começou a manter, gostou do carro, aí eu fiz 18 anos também, era para mim ter comprado dele, só que daí eu acabei comprando um para mim, e daí foi juntando. Hoje, eu tenho, eu tenho três, junto com o da minha esposa, ele tem o dele, cada filha dele tem um também, daí tem os amigos, mecânico, gênero, e daí foi juntando. Ele foi o que, que trouxe todos nós para essa... Patriarca. É, isso. Tá certo, então, família unida no chevette, né? Sempre, cada vez mais, e vamos lá atrás, né? Sempre, sempre ir no chevette. Música Tchau, Aqui na TV Serra, nós conversamos com o Marcos e também a Maristela Emer, que são de Carlos Barbosa, chegaram agora há pouco aqui no encontro de Chevetes Antigos e Farroupilha. Marcos, me conta um pouquinho da história da tua ligação com o Chevette. Chevette faz tempo que nós gostamos da nossa história, da nossa vida. Começou ainda no tempo, logo que nós casamos, na verdade. E depois eu vendi, e devido aos outros problemas, nós deixamos de lado. Daí o meu filho comprou e eu comprei mais um. E agora adquiri o terceiro Chevette na família. Já são três Chevetes na família? Três Chevetes nós temos na família, três Chevetes. A gente gosta, na verdade, né? Na verdade, o Chevette faz parte da família de vocês. Vamos ver se o outro filho também gostar, vamos comprar mais um. Daí vai para o quarto Chevette, porque a esposa também gosta, filho, nora gosta, então... Vamos talvez para o quarto Chevette também. Chevette, então, é amor de família. Isso, a família Chevetteiros. E vocês saem frequentemente? Como é que funciona? Tem encontros? Vocês vão com certa frequência? Esse é o nosso objetivo, é a família toda, cada um com o seu Chevette, de chegar nos encontros com a família Chevetteiros. Até porque é sempre um momento muito especial, diferenciado, momento de família e momento de confraternização também, né? Isso, é isso aí. Família unida, conhece novos amigos, experiências é trocadas, é muito bom. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho